O que é e como ler tablatura no violão? Primeiro, tablatura nada mais é do que aqueles números que muitos de vocês provavelmente já devem ter visto algumas tablaturas de hinos, algumas coisas escritas dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui e mostrar pra vocês. Isso aqui é uma tablatura de um hino, pra vocês poderem ter uma noção, esse aqui é o hino porque ele vive, que são as tablaturas. É utilizado pra vários fins diferentes, como por exemplo, você pode utilizar a tablatura que é mais comum e mais típico, pra você fazer melodias, solos de hinos, mas também serve pra você tocar acordes, dedilhados, e aqui tem todas as informações do que você deve estar tocando e como você pode estar tocando a tablatura. Mas, obviamente, a gente precisa entender algumas questões aqui muito importantes de como ler, porque muita gente acaba confundindo a forma de estar vendo e de estar interpretando a tablatura. Tablatura nada mais é do que uma das formas que a gente tem de linguagem dentro da música específica para instrumentos de cordas. Então, tablatura nada mais é do que as cordas do seu instrumento, assim como vocês estão vendo aí, essas linhas, esses riscos, nada mais é do que as cordas do instrumento, e esses números são as casas que você vai estar tocando, que eu vou estar explicando já já pra vocês. Só que isso só funciona pra instrumentos de cordas. Não é específico apenas pra violão, existe tablatura específica pra contrabaixo, existe tablatura específica pra cavaquinho, pra viola. Então, saibam que se você também não tiver uma tablatura específica pro seu instrumento, não vai dar certo, tá bom? Então, não é universal essa linguagem, é específico apenas pra instrumentos de cordas, e cada instrumento tem sua própria tablatura específica. Beleza, professor, entendi dessa primeira parte. Então, como que eu faço pra mim poder estar lendo a tablatura? Aqui, como vocês podem estar observando, a gente vai ter as cordas representadas na tablatura, e também a gente vai ter esses números. Só que aqui, no caso, essas linhas é sempre pensada ao contrário do comum, do tipo, que muita gente acaba confundindo por conta disso. Se eu parar pra mim analisar isso daqui, por exemplo, essa tablatura, o que tá indicando aqui embaixo, nessas linhas, tá vendo? Essa primeira corda de baixo, não vai ser no meu violão, a primeira corda de baixo aqui no violão, e sim vai ser a primeira corda de cima. É o contrário. Se vocês observarem, aqui tá escrito E, que é o Mi, tá em cifra, o A, que é o Lá, o D, que é o Ré, o G, que é o Sol, o B, que é o Si, e o E. Tá vendo que esse E, ele tá minúsculo, que vai ser o Mi? Então, esse primeiro E aqui, que tá maiúsculo, é porque é o Misão. Primeira corda do violão. Então, isso quer dizer que o que tá embaixo, aqui nas linhas na tablatura, vai tá em cima no violão. É o contrário. Então, aqui, se vocês observarem, tá enumerado. A primeira corda, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta corda. Então, essa primeira corda aqui, sempre é contada de baixo pra cima. Então, a primeira corda que tá lá em cima, vai ser essa primeira corda aqui embaixo no violão. Essa segunda corda aqui, vai ser a segunda corda de baixo pra cima. Então, é o contrário que a gente sempre vai tá lendo. Isso é essencial você prestar atenção pra não se perder. Beleza, professor? Entendido isso. Agora, continuando, o que eu posso tá fazendo pra mim prosseguir? Olha só, pra gente prosseguir, a gente precisa entender como que funcionam os números. E cada um desses números vai indicar qual casa você vai tá apertando aqui no violão. Mas não só a casa que você vai tá apertando, mas também, quando tiver zero, vai tá indicando que ela é solta. Então, se tiver algum número, é a casa onde você vai tá apertando aqui no instrumento, no violão. Agora, se tiver solto zero, vai indicar que é solto. Então, vamos supor, aqui, se a gente observar, a gente vai ter, ó, casas e cordas. Aqui tá indicando na segunda corda que tem dois números. A primeira corda, a gente já sabe que essa primeira corda é a primeira corda de baixo, aqui no violão. Aqui, no caso, tá na segunda corda. Que vai ser a corda C, ó. Primeira, segunda, casa. Só que aqui também tá mostrando que vai ser o zero. Então, quer dizer que vai ser a corda solta, que eu vou tocar a segunda corda, zero, solta. E depois, eu vou ter que tocar a casa dois. Então, isso quer dizer que eu preciso vir aqui na segunda corda, na segunda casa, primeira casa, segunda casa, pra mim tá tocando essa nota. Então, solta, segunda corda, e depois, segunda corda na casa dois. Pronto, seria isso, esse trecho que eu estaria tocando. Vamos ver outros exemplos? Casas em sequência. Aqui, ó, vai ter o três, cinco, depois o dois e depois o quatro. Esse três e esse cinco tá indicando que a gente vai estar na segunda corda. E depois esse dois, esse quatro, indica que vai estar na terceira corda. Então, eu vou tocar da seguinte forma. Eu vou estar tocando na segunda corda, a casa três. Depois, a casa cinco. Tá vendo aqui? E depois, na corda de cima, eu vou estar tocando na casa dois. E depois, na casa quatro. Tá? Então, é três, cinco, dois e quatro. Só prestem atenção nessa questão de ser ao contrário. Por quê? Se você for analisar, isso aqui, esse três, cinco, tá na corda de baixo. E depois o dois, o dois, quatro vai estar na de cima. Desse jeito que você vai ler. Mas você não pode interpretar ao contrário. Você não vai pensar, ah, isso aqui tá em cima e esse aqui tá embaixo. Lembra que aqui é ao contrário do que a gente pensa. O que tiver nas cordas de cima vai ser nas cordas de baixo do violão. E o que tiver na corda de baixo do violão vai ser em cima. Então, aquele três, cinco é nessas duas cordas de baixo. Três, cinco. Depois, o dois, quatro vai estar na corda de cima. Porque é ao contrário, não na corda de baixo. Tá? O único detalhe que precisa prestar atenção pra entender a tablatura é esse detalhe de ser ao contrário. Entendeu isso? Qualquer número que aparecer aqui vai estar indicando exatamente a casa que você vai estar apertando. Se tiver zero, vai ser solta. Tá bom? Essa é a parte melódica pra solo. Mas tem como a gente montar também acordes em tablatura, como eu disse pra vocês. Por exemplo, vamos supor que eu queira tocar um acorde. Ele vai aparecer um em cima do outro. Quando é de forma melódica, que são solos, ele aparece de forma sequencial. Tá vendo? Três, depois o cinco vem na frente, depois o dois, depois o quatro. Um na frente do outro. Isso que indica que eu vou tocar nota por nota isoladamente. Mas quando eles tiverem um em cima do outro, vai indicar um acorde. Por exemplo, isso aqui é um acorde de Lá menor. A primeira corda tá solta aqui. A corda de cima vai estar na casa um. Na corda três, na corda de cima, vai estar na casa dois. Na corda de cima, vai estar na corda dois. E depois na corda cinco, vai estar solta. Pronto. Isso aqui é um Lá menor, percebe? Eu vou tocar simultaneamente. Então isso aqui é um acorde escrito em tablatura. Pra vocês verem que tablatura não serve simplesmente pra você estar tocando somente melodias. Também serve pra você estar tocando a parte, a harmônica de acordes também. Não é tão comum, tão típico, mas existe essa possibilidade também. Só que aqui já começa o primeiro detalhe. Tablatura, se você não sabe o hino, se você não conhece, se você não consegue tocar. Você até vai apertar as notas certas, mas você não vai saber o tempo. Então primeira coisa, defina que música que é. Porque ele vive. Então agora eu sei qual o hino que é e como que a gente faz pra poder estar tocando. Tá bom? Então vai ficar assim ó. Zero, dois, três, zero. Um, zero, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, zero. Um, dois, zero, quatro, três. Zero, dois, três, zero. 1, 3, 0, 1, 2 1, 1, 3, 0 1, 1, 0, 3 1, 0, 3, 1 Agora o refrão na segunda linha 0, 1, 3, 0 0, 0, 0, 0 3, 1, 2, 2 3, 1, 2, 0 0, 1, 0, 3 0, 1, 3, 0 1, 3, 0 1, 3, 0, 3, 0